Oi, tudo bem? Esse aqui é o Titan Souls. Imagine você um jogo que mistura Dark Souls com Shadow of the Colossus e um Zelda 2D, onde a perspectiva é vista por cima. O resultado é esse game aqui. No Titan Souls você controla esse personagem aqui, que pode correr, rolar e tem como uma arma o arco e flecha. Uma habilidade extra que o último tem é a capacidade de você puxar de volta a flecha pra onde você estiver. O jogo tem como objetivo que você derrote os titãs, que são os chefes no mapa e também únicos inimigos que você vai encontrar. Entendeu por que parece Shadow of the Colossus? A ordem com a qual você derrota eles é de sua escolha, com exceção dos 4 primeiros, que tem que ser eliminados antes de liberar o resto do mapa, e os 3 últimos, que estão bloqueados até que você derrote um X número de chefes que eu não lembro agora. A grande sacada desse game é que ele é um action puzzle, então cada um dos chefes tem uma aparência e funcionamento diferente. Parecido como quando você te quer arrumar um jeito de escalar os chefes no Shadow of the Colossus. Mas nesse caso a mecânica que tem que ser explorada é o arco e flecha, que mata o boss num hit só. O que pode acabar levando algumas lutas a serem bem curtas. Mas porém, entretanto, contudo, todavia, dependendo do chefe você vai ter que expor o ponto fraco primeiro. Mas Rizky, você não disse que era tipo o Dark Souls? Não me parece tão difícil. É então, o chefe também te mata num hit só. Ou seja, dependendo da luta você pode ficar morrendo um pouco. Mas acho que Dark Souls ainda é mais difícil, porque nesse game aqui você não nasce tão longe da boss fight e nem tem inimigo no caminho de volta. Mas aí, o jogo tem Souls no nome, então... Souls-like. Quanto ao gameplay, ele exige uma certa precisão na sua movimentação, porque o personagem não se mexe enquanto tá atirando, nem enquanto tá puxando a flecha. Então calcula direitinho quando for atacar pra não morrer de bobo. É um jogo bem simples, com gráfico 8-bits visto meio de longe pros personagens, pro mundo e alguns chefes. E um 3D low-poly bem estilizado pra outros chefes. A trilha sonora complementa muito bem a gameplay. E o destaque desse game pra mim é a variedade dos chefes em questão de aparência e em questão de estratégia de luta. Se você gosta de Zelda Shadow of the Colossus, tem uma grande chance de você gostar, então eu recomendo muito dar uma chance. Mas se você se frustra com muita facilidade pra eu morrer e não ter muita paciência, aí talvez não vai ser tão legal. Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo, e se for o caso, peço que deixe um like e se inscreva. E me diz aí, você se irrita quando não passa um chefe de primeira?